A habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si ou de sabor dentro de si é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos, durante a maior parte de suas vidas, mas eles vivem nos dissabores. Não é porque há algo de errado com o mundo. É só que... O que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. Quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada. Essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. Bem isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. Neste momento, seja qual for a natureza de quem você é agora, por estar essencialmente acontecendo por escolha, e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. Seja lá o que for que sejam submetidas, seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas, aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso, que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. Portanto, o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade. É exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano, infelizmente, a maioria das pessoas se refere a atos de bondade. não, ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida. E se a escolha fosse consciente, obviamente ela seria uma escolha de bem-aventurança. nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade. Por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos, eles inventaram isso de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer. Não, bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer. Por quê? O alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade e o objetivo final é a liberdade. Nós falamos apenas em libertação suprema, nós nunca falamos em Deus supremo porque tal coisa não existe. Os devotos do planeta, aqueles que estão perdidos na devoção geralmente parecem malucos para os outros que se acham espertos. Mas você precisa entender um devoto é alguém que passa a maior parte do seu tempo e vida em estados de bem-aventurança. ele é quem realmente está exercendo essa escolha. É só que talvez ele tenha se tornado socialmente incompatível porque ele não cuidou das outras coisas. Mas se ele quiser, ele pode cuidar das outras coisas também. Pode ser que ele não se importe. essa é uma escolha. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? se você tentar ter tudo você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvidas sobre isso. Se você tem alguma dúvida tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas experimente. Afinal qual é o problema? Existem muitas vidas. Você acredita em muitas vidas? Então qual é o problema? você pode tentar e desperdiçar mais uma. Tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto essa foi uma escolha inteligente que Irade fez em vez de ter tudo tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade. Este é um estado abençoado. isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico tudo. Esse anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como desejo de ter tudo, de possuir tudo. Se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, mas ao contrário escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes, de que adianta fazer um investimento que não compensa. Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito. Se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda. Se você jogá-la, inicialmente ela cambaleia para todo lado. enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro. Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo. Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. permanecer na adolescência não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semidesenvolvido para sempre para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre. E quando a morte vier, ainda cambaleando confuso que antes de a vida começar ela acabou. se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem em radiantes nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas. Seus rostos têm uma expressão de perplexidade porque quando chega o último momento, de repente elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. Aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. Aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles, mas os demais ficam simplesmente perplexos porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça e quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico, é para valer, acredite. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. Mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. a vida e a experiência de vida para a maioria das pessoas parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. A certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. Só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. você poderia fazer isso hoje, sabe, apenas se por acaso você morrer amanhã. Verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? Suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então você nunca se estabelecerá como um ser humano. Você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. Se você não